Mas agora, vamos mostrar aquele projeto que nós falamos no primeiro bloco, que é de Birigui, que tem alimentado pessoas que não têm o que comer, seja pela situação financeira complicada ou, às vezes, pelo desemprego. Eu estou falando da geladeira solidária, isso mesmo. Uma geladeira que foi instalada em frente a um restaurante e que fica exposta para quem quiser colocar alimentos e, para quem quiser, também retirar os alimentos. Vamos ver a matéria? Pode rodar. Do lado de dentro deste restaurante em Birigui, a rotina normal de muito corre-corre para atender os clientes. Já do lado de fora, fica a geladeira solidária, que funciona 24 horas para atender quem não tem dinheiro para comprar comida. É o caso da dona Maria, que está desempregada. Estou doente, meu filho parado. O que a senhora achou desse projeto que dá alimento de graça? É muito bom. É para as pessoas que estão precisando. No momento a senhora está precisando. Ixi, no momento eu estou comendo coisa do ar. O que a senhora diria para essas pessoas que estão doando? Ah, que eles continuassem assim, né? Porque tem gente que precisa, né? Uma ideia simples, mas com um resultado muito positivo. A geladeira fica ligada na tomada o tempo todo para os produtos não estragarem. Quem tem fome de comida, retira o alimento. Quem tem fome de amor ao próximo, doa. A iniciativa partiu do Carlos, dono do restaurante, que buscou inspiração em outras ações semelhantes. A ideia da geladeira solidária surgiu através das redes sociais. O exemplo de uma menina num país europeu, se não me falha, de 16 anos, que o pai tinha um estabelecimento comercial e ela começou com essa ação. Como a gente trabalha num sistema self-service e tem uma certa sobra de comida que está com qualidade para consumo todos os dias, a gente resolveu pegar a ideia dela e fazer uma destinação correta para essa sobra de comida, né? Que seria ajudar as pessoas que estão aí em situação de rua. E tem funcionado o projeto? A gente começou com o projeto no domingo, né? E através das redes sociais fizemos a divulgação. E o resultado foi surpreendente. No domingo a gente teve mais doações do que a procura, na verdade. Mas na segunda-feira pela manhã eu cheguei, a geladeira já estava vazia. Na segunda-feira a gente teve também bastante procura, tanto para a doação quanto para a retirada. Seu Ivo também aproveitou a oportunidade e pegou duas marmitas. Uma para ele e outra para a esposa. O projeto foi feito com a proposta de evitar constrangimentos. No próprio eletrodoméstico foram colocadas algumas informações para quem quiser participar. Tudo que tiver próprio consumo, danônimo, água mineral, frutas principalmente, que estão tendo muita aceitação. E a gente está com uma temperatura muito alta no ambiente. Que venham e façam a doação para a gente, para que a gente consiga fazer esse projeto andar. A gente não consegue suprir toda a demanda. Então, quanto mais pessoas da comunidade envolvida, mais pessoas a gente vai conseguir beneficiar. A gente só proibiu ali bebidas alcoólicas e produtos de natura. Uma carne sem preparo, um peixe, alguma coisa que possa ser altamente perecível. Mas os alimentos podem ser uma marmita, você preparou o almoço em casa, sobrou um arroz, feijão, uma carne, quer fazer uma marmitinha e colocar ali. A gente só pede para colocar uma etiqueta com a data de produção, porque você tem entre um ou dois dias para consumir esse alimento. Água mineral, danônimo, iogurte. Muita gente aprovou a iniciativa. Maravilhoso. Porque sempre que a gente pode ajudar o próximo, é uma satisfação muito grande. E faz bem, né? Faz bem para a gente, faz bem para quem recebe ajuda. Com certeza. Muito bonito e importante. Acho que mais estabelecimentos deveriam fazer e ajudar as pessoas que precisam, né? As pessoas mais carentes. A gente vê um monte de gente na rua que está realmente precisando. Lógico, a gente fica na preocupação de outras pessoas virem e acabar prejudicando, né? Porque tem gente que ir para tudo. Mas a gente apoia a iniciativa, de certa forma de ajudar as pessoas que precisam. É sempre bom ajudar o próximo, né? Com certeza, é sempre bom. E essa ação do bem não deve parar por aqui. A proposta é expandir cada vez mais através de novas parcerias. Tem vários parceiros aparecendo. A ideia é a gente expandir isso para os quatro cantos da cidade, para estar próximo de quem necessita realmente. E de quem pode doar. Porque a gente está na área central, tem uma grande quantidade de pessoas que necessitam. Mas a habitação, poucas pessoas habitam o centro. Então, ela não vai sair da sua casa, geralmente não tem como se locomover. Então, já tem estudo, já tem parceiros que procuraram a gente para fazer isso. E a nossa intenção realmente é essa. Expandir para todo ponto da cidade, para que consiga atingir o maior número de pessoas possíveis. Tanto que queiram doar, quanto as pessoas para serem beneficiadas. É um retorno muito bacana. Vai contagiando as pessoas que estão próximas a você. E a gente percebeu isso através da aceitação nas redes sociais. Agora, com vocês aqui, dando esse apoio para a gente, a gente acredita que vai conseguir emplacar. Porque a gente lançou a ideia. Agora, a gente precisa validar ela e fazer com que não morra.